Troca de passos, como o Bruno falou, participe, dê a sua opinião, melhores momentos de um Vasco que começou praticamente vencendo o jogo, Roger. É, o Vasco começou bem, né, o primeiro lance do jogo já é a falta sobre o Éder Luiz, que o Juninho bate com muita categoria, aquela falta, aquele bate de propósito, né, pra que a bola quique na frente do goleiro, tem a falha do goleiro, que o goleiro não pode tomar esse gol, ele tem que estar com o corpo protegendo essa bola, fazendo o corpo dele como se fosse uma parede, né, pra bola bater no peito dele e sair. Ele não faz isso, sai um pouco pro lado direito, e aí quando essa bola faz a variação ele não consegue voltar, aí com o braço esquerdo já não consegue fazer a defesa. A partir daí o Vasco comandou o primeiro tempo, até os 30, 35 minutos, onde o Criciúma começa a gostar da partida. Teve alguns contra-ataques, o Curitiba, principalmente com passes do Wellington Paulista, ele faz o primeiro passo pro Brasília, que é um volante que conseguiu se desprender do posicionamento dele e dá a opção pelo lado direito, e logo depois um contra-ataque com o Cassiano. Grande cobrança do Juninho, agora sim o Bruno pegou bem, outra cobrança de volta do Juninho, tivemos aquela do Leandro Brasília, e no fim do primeiro tempo o Criciúma perde talvez a sua chance mais clara em todo jogo. Exatamente, o Cassiano domina ela, deixa ela fugir um pouquinho, aí o Diogo sai bem do gol, abafando a finalização do Cassiano, um gol que seria importantíssimo, né, que no final do primeiro tempo o Criciúma empatando daria novo rumo à partida. E como... No início do segundo tem o gol do Vasco. Exatamente, como no primeiro tempo, no início do segundo tempo, o Vasco faz um gol, né, e de novo de bola parada. Tem um detalhe nesse jogo, né, os quatro gols saíram de bola parada, né, duas em cobrança direta do Juninho, três em cobrança direta, porque logo depois tem o gol do Criciúma também numa cobrança direta do Ivo. E o Rafael Vasco foi um dos grandes nomes da partida, fez um golaço, essa sem chances pro Bruno, é um zagueiro com muita qualidade, sai muito bem pro jogo. Houve falha do goleiro nessa cobrança do Ivo? Não, essa bola não, essa bola você vê que o... tem o Fábio Ferreira e o Rafael Vasco, o que eu falei que o Rafael Vasco vacila nesse gol, não é na marcação em cima do Fábio Ferreira, e sim no posicionamento, o Fábio Ferreira tá dois passos à frente de todo mundo, e o Rafael Vasco entra junto com ele e dá condições pra que o Fábio atrapalhe o Diogo nesse lance. E aí mais um gol de bola parada, né, só que de lateral. O Diogo fica indeciso achando que o Rafael Vasco vai no lance, mas goleiro nesse momento não tem que ter indecisão. Mesmo se o zagueiro estiver na frente dele, ele tem que lamber todo mundo, tirar tudo da frente dele, porque ele não pode tomar um gol desse, né. Mas o Criciúma teve muito pouco tempo pra curtir o empate. Exatamente, logo no lance seguinte... Edmilson. No primeiro toque do Edmilson, né, ele via acabado de entrar, como sempre, bola parada é o ponto forte do Juninho, bate com muita qualidade, e o Edmilson antecipa o goleiro, ele entra nas costas do Gilson, que não acompanha a marcação, e faz o gol. Muito bem, foram os melhores momentos. Rafael, em relação ao goleiro... Fábio... Fábio... O que é isso?